Olá amigos ouvintes Norte Pioneiro, hoje é quarta-feira dia 13 de março de 2024, eu sou o Soldado Bastian, estou falando diretamente do setor de comunicação social do 2º Batalhão para repassar o resumo das principais ocorrências atendidas nas últimas 24 horas. Começamos então pelo município de Ribeirão do Pinhal, os policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram um indivíduo em frente ao Banco do Brasil que seria um entregador de lanches, um rapaz com uma motocicleta que estaria entregando lanches, porém já haviam diversas denúncias de que esse indivíduo estaria se utilizando da função de entregador também para fazer entrega de entorpecentes, fazer o comércio de entorpecentes. Os policiais militares então realizaram a abordagem a esse indivíduo, durante a abordagem ele já demonstrou bastante nervosismo, ficou nervoso com a abordagem policial e no bolso lateral de sua mochila de entrega foram encontrados 16 pinos do tipo Eppendorf, comumente utilizados para o acondicionamento de cocaína. Esses pinos estavam vazios, mas estavam dentro da bolsa do indivíduo. Ao fazer a consulta dos documentos também, foi possível constatar que o indivíduo não é habilitado e a motocicleta estava com débitos administrativos. Desse modo então o indivíduo foi conduzido até a polícia militar para a realização do boletim de ocorrência. A motocicleta e os pinos de Eppendorf que foram localizados que o indivíduo foram apreendido se o indivíduo foi liberado logo em seguida. Pois bem meus amigos, esse foi o principal destaque que tivemos aí nas últimas 24 horas. Lembrando que tivemos diversos outros atendimentos nos 22 municípios do Norte Pioneiro que fazem parte da área do 2º Batalhão. Porém esse atendimento foi o que recebeu o maior destaque. Lembrando como já é de praxe, os nossos telefones do Disque Denúncia que é o 181 ou também pelo WhatsApp do 2º Batalhão exclusivo para denúncias que é o 439-9150-0190. Em caso de emergência sempre utilize o telefone 190 ou o aplicativo 190 da Polícia Militar do Paraná. Em nome do Comandante do 2º Batalhão, Major Márcio Jaquete, desejamos a todos um excelente dia e até amanhã. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença!